Você tem dificuldades em se concentrar? Você é do tipo de pessoa que faz alguma coisa, mas já está pensando lá na frente no que vai fazer daqui a pouco? Você tem tido lapsos de memória, se esquecendo de coisas banais, por exemplo, o nome das pessoas, ou de vez em quando você tem aquela sensação do tipo, o que eu vim fazer aqui mesmo? É tempo de desacelerar, cuide da sua saúde mental, volte a ler seus livros, ocupe sua mente, saia de casa, e não esqueça que o tempo não para.